Bem amigos da Aranha de Globo, aqui do Autódromo Internacional de Guapimirim, com direito a T de Aranha, vamos transmitir mais uma etapa da Fórmula 1, isso, pô. Tá filmando a T de Aranha? Tem uma T de Aranha, inclusive aquela aranha, as mulheres vão ficar, vão sair correndo, pô. Vamos pra largada. Uhul! Ah, meu marido, é o quarto de Fórmula 1, isso ficou em quarto. Cadê o irmão de Fernanda? Atenção número 5 na Poli Position, na Aranha é a segunda posição. Eles vão fazer a largada lá na frente, não vão fazer aqui na linha não, porque chegar lá na frente vai ter batida pra caramba. Então, Evandro, Evandro, Evandro virou o fiscal da pista, que é isso gente? Evandro fiscal da pista, Thiago, que é isso? Ha, 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 ha Ok, vai! Obrigado.